Pessoal, queria deixar duas dicas aqui para vocês. Uma para vocês descobrirem se o telefone de vocês está sendo rastreado, se as mensagens de vocês via WhatsApp ou as ligações estão sendo monitoradas. E a outra dica é para que você consiga bloquear essa situação caso o seu telefone esteja realmente sendo monitorado. Você vai pegar o telefone, o seu aparelho telefone celular e vai discar estrela, jogo da velha, 21, jogo da velha. Essa maneira aqui. Vai discar como se estivesse fazendo uma ligação e vai aparecer na sua tela essa mensagem aqui. Tem que aparecer na sua tela essa mensagem aqui. Com todas as respostas negativas. Isso quer dizer que o seu telefone não está sendo monitorado. Caso apareça algo diferente, um número de telefone que você desconhece, muito provavelmente você está sendo monitorado. Então eu vou mostrar aqui, lembrando que eu não sou técnico, tá? São só algumas dicas para que a gente consiga dificultar o trabalho da vagabundagem. Você vai discar jogo da velha, jogo da velha, 002, jogo da velha outra vez. Esse é o número. Vai discar novamente como se fosse um telefonema. Ok? Tem que aparecer essa mensagem aqui na sua tela. A exclusão foi bem sucedida. Assim você acaba com a possibilidade e bloqueia quem estava te nastreando, monitorando as suas mensagens ou as suas ligações. Tá bom, rapaziada? Um ótimo abraço a todos.